A paz do Senhor, o povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, mais um Em Chamas para as Nações. Antes de começar esse vídeo, você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixe seu like, clique no sininho, para todas as vezes que nós gravarmos um vídeo, você ser notificado, para você ser o primeiro a receber os primeiros. Deixe seu comentário, diga de que cidade você está falando, isso é muito importante para nós, para quem a gente vem a continuar aprimorando, desenvolvendo um bom trabalho para alcançar vidas. E nessa série, doutrinas certas, doutrinas erradas, como identificá-la? Eu vou ler o mesmo texto, mas a doutrina vai ser outra, que está em 1ª Carta de Paulo Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz assim, Você que nos acompanhou no último vídeo, nós explicamos que a doutrina aqui é um conjunto de ensinamento, nada a ver com costumes, existem costumes, existem doutrinas, é um conjunto de ensinamento, mas Paulo está falando de doutrinas de demônios, espíritos enganadores. Ele não está falando de gente que está fazendo coisa lá fora, ele está falando para uma e para um dos. Ele está levando a mensagem para o seu discípulo Timóteo, para Timóteo ler para a igreja, para que a igreja soubesse identificar essas doutrinas, porque se pode estar debaixo de uma doutrina que não é a sã doutrina, existe a sã doutrina, a doutrina dos céus, a doutrina de Deus, nós vamos falar sobre ela em alguns vídeos futuros, mas hoje nós vamos falar sobre a doutrina babilônica, qual o conjunto de ensinamento babilônico da sua liderança lá de Babel, onde o povo era levado àquela construção, onde até Deus admirou a união daquele povo. Minhote, o fundador da cidade de Babel, daquela torre de Babel, ele estava edificando uma cidade e uma torre, e ele diz assim, ia pegar tijolo no lugar de pedra, e pedra na Bíblia fala que nós somos pedras de Deus, pedras vivas, que pedras é algo que Deus faz, tijolo é algo que os homens fazem. Então, eles estavam construindo uma torre para tocar o céu, para chegar até Deus. Eles não estavam construindo, eles não queriam chegar no inferno, senão eles iam construir uma cisterna. Então, eles queriam se autopreservar do mundo, se autossalvar-se para chegar no céu. Olha que estranho. Então, qual era a mensagem de Nihote? Vamos se salvar do mundo, para a gente ir para o céu. Vamos tocar o céu. Mas não se toca o céu com tijolo. Porque a obra da salvação não é da terra para o céu. A obra da salvação é do céu para a terra. Porque céu não toca a terra com tijolo. Porque tijolo é algo que os homens fizeram, não tem como tocar o céu com as coisas da terra, com a minha parte humana, com a minha parte humanista, com a minha parte carnal. Não tem como. E eles queriam se autopreservar. E a mensagem do Evangelho não é se autopreservar. É espalhem essa mensagem para o mundo. Ide por todo mundo. Jesus disse, quem tentar se salvar, vai se perder. E quem se perder, por amor a mim, salvar-se-á. Eu não preciso me salvar porque eu tenho um salvador chamado Jesus ou Cristo. Isso aqui. E aí quando Deus viu aquela união daquele povo, Deus separou aquilo ali. Só que a cidade eles não conseguiram. Só que aquela plataforma, aquela torre, E a palavra que essa plataforma quer dizer púlpito armado. Quantas mensagens babilônicas nós não estamos ouvindo. Gente que quer se salvar. Você não foi chamado para se salvar. Você já foi salvo por Jesus Cristo para salvar os outros. Você não tem que se autopreservar. Porque isso é babilônico. Mabucodonosor, quando levou o povo cativo, Estava debaixo desse espírito babilônico. Levando o povo cativo. Ele leva em três levas. O povo de Deus cativo, ele destrói o templo. Em Jerusalém, todos os utensílios são levados. Sabe por quê? Essa mentalidade babilônica, Essa forma piramidal, É um lá em cima com tudo, E o resto aqui embaixo com nada. O reino dos céus não é isso. Porque Nimrod, assim como Nabucodonosor, Construíram império. Não era reino. Império é só quando um domina. Reino não. O nosso rei é dominador de tudo. E nós somos seus filhos. Somos sacerdócio santo. Sacerdócio real. Nação santa. Povo adquirido. Ele não tem um reino de escravo. Ele tem um reino sacerdotal. Por isso que ele disse, Busquem o reino. Não é busquem o império. Busquem o reino e a sua justiça. Não é busquem o império e o ser justiceiro. Porque tem gente que é justiceiro. Como ele não tem coragem de fazer. Ele quer que Deus vá lá e pese a mão que mate. Esse é Babel. Você foi chamado para ter compaixão. Para ser complacente. Para estender a mão. Para ajudar. Para libertar os cativos. Levar cativo. E quantos de nós estamos debaixo desse jugo de Babel. Desse jugo de Nimrod. Desse jugo de Nabucodonosor. Querendo, em vez de construir um reino de Deus na terra. Que estamos construindo um império. Querendo só tudo para nós. Tudo para eu. Tudo pensando no meu. Tudo pensando no eu. Mas o reino de Deus é para nós. Porque o Pai é nosso. O pão é nosso. A tentação é nossa. O pecado é nosso. E ele nos salvou. Para que nós possamos salvar os outros. Não fique debaixo de doutrinas babilônicas. Identifique-as. A mensagem de Babel. É diferente da mensagem do reino. A mensagem de Babel é vingança. É ódio. É rancor. A mensagem do reino é do outro lado. Mande segundo a milha. Ame seu inimigo. Talvez você não consiga nem perdoar. Você não está no reino de Deus. Porque no reino de Deus. Todos se perdoam. Todos se amam. Todos se ajudam. Todos se ajudam. Porque nós somos regidos. Pelo reino dos céus. Pela constituição divina. Não por uma mensagem babilônica. Imperialista. de domínio de homens. Com pensamentos humanistas. Com idolatrias. Com religiosidade. Não. Cristianismo não é religiosidade. Se ficasse com essa palavra. Se fez sentido. Divulgue. Mande para alguém. Divulgue nas suas redes sociais. E não se esqueça. Você nasceu. Para estar em chamas para as nações. E não se esqueça. E não se esqueça. E não se esqueça. E não se esqueça. E não se esqueça.